O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da vida velha. O que é o Brasil? Olá, apresados companheiros Olá, apresadas companheiras Olá, queridos amigos e amigas A notícia do dia, aliás Nem dá pra gente dizer que tem a notícia do dia São tantas as notícias por dia Que nem dá pra gente dizer a notícia do dia Mas uma das notícias do dia Que está repercutindo Uma das notícias do dia Que está tirando o sono dos bolsonaristas É que É que a viúva do capitão Adriano A viúva do capitão Adriano E estaria Estaria Oferecendo Na sua delação Informações sobre quem é o mandante da morte da Marielle E que estaria também Disposta Disposta A revelar detalhes Do esquema de pagamento de propina Para autoridades Para evitar que as investigações Possam Andar Vou repetir A imprensa A imprensa Traz hoje a informação Gabriel Freire Que A viúva do capitão Adriano Você sabe que é o capitão Adriano Amigo da família Bolsonaro Amigo do Queiroz Colega do Bolsonaro No quartel Foi morto lá na Bahia Cara do escritório do crime Miliciano Um dos milicianos mais perigosos do Rio de Janeiro Bom Tietchan Será Será Que Luquinha Essa mulher é igual ao risco de vida Será que essa história da mulher do capitão Adriano Tem a ver Com essa crise Essa crise A que foi acometido O presidente Jair Bolsonaro Que levou a necessidade Inclusive de internação Pelo fato de ele ficar Quatorze dias Quatorze dias Sem conseguir evacuar Sem conseguir ir aos pés Como se diz Numa linguagem médica Será que Essa notícia Sobre a viúva do capitão Adriano Tem alguma relação Com essa crise Com essa crise Essa CID CID 171 Cagorice Cagorice aguda A que foi acometido O presidente Jair Bolsonaro E segundo consta Outras famílias Outras pessoas da família Também estão sofrendo Do mesmo Da mesma CID 171 CID 171 Tirou o sono Tirou o sono E não é só o Bolsonaro Viu gente Porque isso aí gente A hora que o primeiro A hora que o primeiro Entregar o jogo A hora que o primeiro Falar A casa cai E não sobra nada Não sobra nada Gente Não vai sobrar nada Quem ainda não curtiu Pode curtir Quem não compartilhou Pode compartilhar Quem tiver no Twitter Pode retwitar Quem tiver no YouTube Pode dar um like Quem tiver no Facebook Pode curtir Pode compartilhar Osânia Com essa notícia Com essa notícia Da mulher Do cartão Adriano Ele não vai melhorar Gente Ele não vai melhorar Ele não vai melhorar Ele não vai melhorar Eu Porra Até bebendo Eu Eu Não acredito Nessa Novela Criada Essa semana Em torno da internação Do Bolsonaro Não acredito Posso estar errado Posso estar errado Mas não acredito Gente Eu não acredito Por vários motivos Por vários motivos Eu não acredito O primeiro O primeiro cara Estava passeando De moto Estava lá em Caxias Estava lá em Bento Gonçalves Se refestelando Já estava com soluço É verdade Já estava com soluço Há vários dias Mas o cara Que está Que está mal Não vai estar Não vai estar Fazendo moto Covid lá em Porto Alegre Não vai estar fazendo moto Covid lá no Rio Grande do Sul Depois Depois Na hora que o cara Foi internado O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O nosso mito O papai O papai Papai teve que ser entubado. Tivemos que chamar o médico da faqueada. Papai teve que ser entubado. Papai vai ser levado para São Paulo. Chamaram o médico da faqueada. Papai está indo para São Paulo por culpa do Lula, por culpa do PT, por culpa do PSOL. É mais uma tentativa de impedir o povo brasileiro de ter o papai... Gente, o papai estava com prisão de ventre. O papai estava trancado. E a culpa era do Lula, a culpa era do PT. Aí tinha que enfiar um monte de fio, um monte de sonda. Em vez de dar um chá, dar um chá de ameixa para o cara, dar o óleo de rícino, bota o supositório, dar o Almeida Prado, leite de magnésia. Tem um monte de receita caseira. Aí traz um avião, traz médico, desloca para São Paulo, enche de fio, enche de sonda. Tira uma foto do cara, tira uma foto. Ele estava rindo, inclusive, daquela foto. Cheio de fio, cheio de sonda. Lactopurga. Aí, menos de 24 horas depois, o papai estava caminhando pelos corredores, o papai estava caminhando nos corredores do hospital, tirando foto com os pacientes internados. Tem uma foto do papai com uma senhora no hospital. como assim? O cara sai daqui e coma, entubado. Leva de avião, chama o médico da faqueada. A culpa é do Lula, a culpa é do PT, o cara quase escreveu uma carta de testamento. Eu li aquela postagem, achei que era uma carta de testamento. Aí, no outro dia, no outro dia, o cara está caminhando pelos corredores do hospital, dando autógrafo, fazendo selfie. Fazendo selfie. Então, assim, gente, olha, o vereador, atrocínio de Mozarço, respeito, gente, respeito quem pensa diferente de mim. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu não acredito, gente. Não acredito. Não acredito. Eu até posso ser castigado, gente. Mas não acredito, gente. Pra mim, tudo foi um teatro. Pra fugir. Apareceu o nome dele, apareceu o nome da Michete, apareceu o nome do Reverendo, a delação da mulher do Capitão Adriano. Deu entrevista. É, isso aqui, olha que o Rosilene lembrou aqui. O cara deu uma entrevista, o cara está mal, está mal, entre a vida e a morte, cheio de sonda, e dá uma entrevista ao vivo no programa do Siqueira Júnior. Deu uma entrevista no programa do Siqueira Júnior. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um cara mal, entre a vida e a morte, dar uma entrevista ao vivo no programa do Siqueira Júnior. Bateu no Lula, bateu no PT. Bateu no Lula, bateu no PT. Ao vivo. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. eu posso, 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 vim a ser castigado, posso vim a ter que morder a língua, mas eu não acredito, não acredito, não adianta, não acredito. Não acredito porque, se o cara está doendo, é verdade, a família não vai estar tirando casquinha, não vai estar batendo no PT, não vai estar tirando foto. Ah, o Bolsonaro não podia, ah, o Bolsonaro não pode divulgar o resultado do, ele não pode publicar o resultado do, o Covid dele, porque isso é uma exposição da intimidade. Bolsonaro não pode mostrar o cartão de vacina dele, porque isso é uma invasão na intimidade do presidente da república. Bolsonaro não podia mostrar o teste do Covid, tem que ter 100 anos, o cartão de vacina dele tem 100 anos de sigilo, mas pode botar uma foto, fake, aí a foto não é exposição a foto não é exposição da intimidade, o cartão de vacina é. Tudo que a presidente do mundo inteiro publicou seus resultados de Covid, publicou o cartão de vacina. Agora, isso não é, isso não é, exposição na intimidade. isso não é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Mas, mas, a viúva do capitão Adriano, a viúva do capitão Adriano quer falar. A viúva do capitão Adriano quer falar. Aliás, gente, falando em Delação, falando em 171, eu tenho pavor, vocês sabem disso, quem acompanha minhas opiniões, quem me conhece sabe que eu tenho pavor. Tenho pavor da expressão cidadão de bem. Ah, mas eu sou cidadão de bem. a nossa família é uma família de bem, eu sou cidadão de bem. A nossa família é uma família tradicional. Tradicional família. Nós fazemos parte da tradicional família brasileira. Ah, eu tenho berço de ouro, eu sou cidadão de bem. Eu tenho nojo dessa expressão. eu tenho pavor dessa expressão. Se o cara chegar pra mim e eu sou cidadão de bem, eu já boto a mão na carteira. Me medo. Se o cara falar eu sou cidadão de bem, eu sou de uma família tradicional, eu já boto a mão nos dois bolsos. O cara chegar pra mim e eu sou cidadão de bem. A gente é de uma família tradicional. gente, o cara chegar pra mim com esse papo, eu tenho nojo desse papo, tenho pavor desse papo. Ah, porque a gente, né, a gente estava, a gente, a gente desceu em berço de ouro. Aí a gente fez, a gente foi muito bem educado, porque a gente, a gente é de família boa. Ah, pelo amor, meu Deus. Gente podre. Aí eu vi a notícia hoje de uma, pegaram uma, uma desembargadora da Bahia, pegaram uma desembargadora da Bahia que vendia sentença. Que é uma das coisas mais sujas que existe na administração pública. É venda de sentença. Eu tenho nojo de juiz corrupto, gente. vendedor de sentença, porque é uma coisa pior do que um juiz que vende sentença, gente. Bom, mas se o juiz vende sentença, é porque alguém compra, né? Se o juiz está vendendo sentença, tem alguém que está comprando, né? Se tem um desembargador que vende sentença, se tem uma desembargadora que vende sentença, é porque tem alguém roubando. Alguém está comprando. Ela está vendendo para alguém. Aí agora, na Bahia, a desembargadora resolveu, fechou uma delação premiada. Entregou dezenas, entregou dezenas de juízes, advogados, empresários e políticos da Bahia. Fez uma delação que era um esquema de compra e venda de terra para grilagem, para grilagem na Bahia, para escriturar terra roubada. Saltou, saltou o nome de dezenas, dezenas de juízes, desembargadores. Desembargadores tem mais de dez, juízes tem dezenas. Advogados, empresários e políticos da Bahia envolvidos no esquema de compra e venda de sentenças. Agora, eu pergunto para vocês, pergunto para vocês, não vai aqui de minha parte qualquer tipo de Bolsonaro fobia, não é nenhum tipo de Bolsonaro fobia, eu não tenho Bolsonaro fobia. Não tenho. agora, me diz uma coisa. Vocês acham, vocês acham que essa turma de desembargadores, de juízes, de empresários que compravam, vendiam sentença na Bahia, que tem por tudo, que tem por tudo, foi da Bahia que estourou, mas tem por tudo, que enche a boca, que vivem como milionários, vocês acham que essa gente, esse cidadão de bem, que essas famílias tradicionais votaram em quem para presidente da república? vocês acham que essa turma era, vocês acham que essa turma era eleitora do Haddad, gente? vocês acham que essa turma votou no Haddad? Onde é que vocês acham que essa turma estava quando teve aquelas manifestações na rua para tirar de uma? Para tirar de uma? Onde é que vocês acham que estavam? Onde é que essas famílias, essas tradicionais famílias baianas e de todo o Brasil estavam na hora do golpe contra a Dilma? Não é, não é, não é Bolsonarofobia. Não é Bolsonarofobia. Mas aonde vocês acham? Quem vocês acham que essas pessoas enchem a boca para falar? Dezenas, dezenas de juízes mais de dez, mais de dez desembargadores e desembargadoras que apontavam o dedo para a Dilma, que apontavam o dedo para o PT, que chamavam todo mundo de corrupto, que, a chamada fina flor da elite. Meu amigo Roger Louros, onde teve que refazer o poder judiciário, a fina flor da elite, em quem em quem vocês acham? Vocês acham que são eleitores do PT, gente? Vocês acham que são eleitores do Haddad? Vocês acham que são eleitores do Ludo? Tirem as conclusões de vocês, tirem as conclusões de vocês, tirem as conclusões de vocês. Mauri, o fundo eleitoral votei contra, Mauri, eu não estou fazendo demagogia, Mauri, votei contra o aumento do fundo eleitoral, certo? Vai procurar Carla Zambelli, vai procurar os filhos do Bolsonaro, porque o PT todo, todo o PT votou contra. Todo o PT votou contra o aumento do fundo eleitoral, tá? Vai, toma teu roubo, toma teu roubo. Como é que você diz? Pega o beco, pega o beco, pega o beco, certo? Então, tá aí, gente, tá aí pra quem quiser. Gente, me digam a cidade, quero saber a cidade de onde você está acompanhando a nossa transmissão, gosto muito de saber a cidade. Quero saber a cidade, a cidade de onde você está me acompanhando. Como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo? Agora, às 11 horas, 11 horas, portanto, daqui a pouco tempo, às 11 horas, eu vou estar ao vivo no Giro das Onze, Giro das Onze, do 247. Eu vou estar no Giro das Onze, do 247. Vá lá, venha participar. É, o companheiro aqui falou, Maria Cristina, a grilagem é aqui na minha região, oeste da Bahia. Os agricultores que denunciavam a grilagem foram assassinados ativos em barreiras. 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 Tem que descobrir. Se tem juiz corrupto que vende sentença, eu quero saber quem comprou a sentença. quem comprava as sentenças. Quem comprava as sentenças. Eu vou descobrir quem comprava as sentenças. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho que entrar lá ao vivo no 247. Eu volto mais tarde. Quem não curtiu, mande um superchat, mande um superchat fora Bolsonaro, mande um superchat fora Bolsonaro. eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, sou do PT do Rio Grande do Sul e a Rede da Resistência se orgulha muito de receber todos vocês aqui. Nós somos a Rede da Resistência. E é por isso que eu sempre agradeço cada um e cada uma que está aqui me prestigiando com a sua presença. Paulo Cândido, meu irmão. Axé, Paulo Cândido. Santa Maria, nossa cidade querida, coração do Rio Grande. Um abraço. Lá no 247. Agora, ao vivo. Vamos prestigiar lá o Giro das Onze com o Mauro Lopes.